Oi! Mais um tutorial especial de final de ano aqui do blog. A maquiagem que eu fiz hoje é bem carregada, pra aquelas meninas que gostam de sombra preta, gostam de olho bem marcado e uma boca bem apagada. As sombras que eu usei foram todas da paleta Metal Mania da loja Pink Gloss. E se você gostou dessa maquiagem e quer saber como é que eu fiz, continue assistindo. Vamos começar? Minha pele tá feita, não usei primer, só passei base, corretivo normal. Eu vou usar a paleta Metal Mania da Pink Gloss, de 88 cores, metalizadas. Eu vou usar todas as sombras, na verdade as duas primeiras que eu vou usar, eu vou usar com o pincel molhado. Eu vou começar usando essa sombra aqui, a paleta Metal Mania. Vou pegar um pincel, tipo cerdas mais grossinhas. Tá vendo? Esse que dá pro arte. Vou molhar um pouco. Não muito. Vou molhar um pouquinho. E vou pegar essa sombra e vou aplicar. Eu vou aplicar com o pincel molhado, porque a sombra fica mais bonita, o efeito dela. Fica mais legal. Ele parece um prata, mas ele é um pouco mais escuro. E aqui no cantinho interno também. E só. Daí quanto o pincel. Na verdade é igual a esse o pincel, só que é outro, tá? Esse pincel aqui igualzinho. Eu vou pegar, vou molhar também. E vou pegar essa sombra aqui que é mais oliva. Essa aqui. Logo embaixo, a primeira que eu usei foi essa. Agora eu vou usar essa daqui. Ela é meio que um oliva, um verde, mais fechado pro musgo. Vou pegar ela também. E vou passar daqui do meio até o final. Ó. Fica assim, bem verde. Assim. E agora eu vou usar um preto. Na verdade eu ia usar um preto opaco, mas eu achei um preto tão lindo nessa paleta que eu resolvi usar também. É o preto, ele é do lado do verde. Essa foi a primeira cor, essa foi a segunda, e agora esse preto. Esse preto, eu não sei se vai dar pra pegar na câmera, mas ele tem um brilho, um glitterzinho dourado. Eu nunca, eu não tenho nenhum preto igual a esse. Esse foi assim, achei muito bonito. Então eu vou usar ele no meu côncavo. Eu vou passar primeiro com esse pincel aqui de côncavo da Ariana. Tira o excesso. E vou riscar o côncavo. O côncavo é essa partezinha aqui que a gente tem. Se você não tem o côncavo, se você é mais oriental, você cria esse côncavo desenhando. Só que um pouquinho acima. Aqui a gente tem um ossinho. Então eu costumo passar um pouco em cima desse ossinho também. Então acha o seu ossinho e marca o côncavo. Fiz meio puxado um lado, vou fazer esse pôr também. Ó, deu uma marcadinha, ficou bem, bem marcado. Aí agora a gente vem com o pincel de esfumar, um pincel gordinho. Vou usar esse aqui da Revlon, que eu sempre uso, gosto pra caramba dele. E vou esfumar. Eu tô usando um papel aqui embaixo, porque essa sombra é escura e ela costuma cair. Aí eu vou esfumar bem até ficar o efeito que eu quero. Aí você esfuma até você achar que tá bom. Deixar o meu assim. E agora eu vou iluminar rente aqui a sobrancelha. Vou usar um pincel também. É... Gordinho. Esse aqui é o da Klaasvog. Número... 19. Só gosto dele pra fazer isso, porque ele é muito ruim, muito duro. Ele pinica. E eu vou usar duas sombras beads. Eu vou misturar essas duas aqui e vou iluminar. E mais amarelinha que a outra. Como tem os brilhos dourados, eu acho bem legal. porque essa maquiagem também tem... Essas sombras que eu usei antes tem o brilho dourado também. Eu gosto de passar até aqui, ó. Mas você pode passar só aqui em cima. Ficou muito legal. Vem? Daí hoje eu não vou usar delineador. Acho que já usei demais. Vocês devem estar cansadas. Mas você pode passar um delineador também pra dar uma finalizada que fica muito bonito. Eu vou direto pro lápis preto. O de longa duração da Natura Una. Vou passar na minha linha d'água. E só. Eu vou finalizar com a máscara da Clinique, a Lash Power. Vou passar e já volto a mostrar pra vocês. E aí, com a maquiagem pronta. O blush que eu tô usando é o Felice da Tracta. Aquele que parece o orgasmo da Nars. Ele é bem pigmentado e com um brilho dourado. Fica muito bonito. E o batom que eu tô usando é o Flash Pot da MAC Pro. Ele é bem apagador. Se não encontrar esse batom, porque ele é da MAC Pro e não vende no Brasil, pode ser um corretivo que seja, assim, não tão branco. E o gloss que eu tô usando pra dar uma quebrada é o Dior Addict na cor 236. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem. A paleta vocês encontram na loja Pink Gloss. Cliquem em gostei, se inscrevam no meu canal e tchauzinho. E tchauzinho. E tchauzinho.